O livro fala da minha experiência de vida com HIV, eu conto como é que eu me contaminei, que foi com o meu primeiro namorado em relação sexual. E como é que foi para viver com isso em uma época que era bastante difícil, no final da década de 80, na década de 90, que aqui no Brasil a AIDS era sinônimo de morte. Mas eu tive a sorte de fazer uma viagem para os Estados Unidos e lá as pessoas lidavam com isso de uma maneira diferente. Então, por isso até que o livro chama Depois daquela viagem, porque foi depois dessa viagem que eu acabei mudando a minha visão sobre o HIV e a AIDS e quis escrever essa história para dividir com todo mundo, para mostrar que uma pessoa que tem AIDS não é diferente de ninguém e que também pode acontecer com qualquer um. Passei três anos escrevendo. Eu não sabia se ia virar um livro mesmo ou se era só tipo um diário, mas quando ele ficou pronto eu achei que estava com cara de livro e resolvi entregar em algumas editoras. A Ática se interessou logo de cara, o que para mim foi muito bom, porque é uma editora que tem bastante entrada nas escolas. E eu já tinha esse sonho de fazer o que eu faço hoje, que é dar palestras para o adolescente. Tinha muita falta de informação e a pouca informação que a gente tinha era errada. E hoje o Brasil virou referência de AIDS no mundo. O Brasil é um dos únicos países do mundo que distribui remédio gratuitamente, universalmente. Ou seja, qualquer pessoa que precisa, sem vínculo com o INSS ou vínculo de seguro social, seguro de saúde, pode ir no posto de saúde, desde que o médico receite, a pessoa pega o remédio gratuitamente. Bom, por que você não escreve? Escrever o quê? Escrever o quê, Lumba? É, escreve um livro e conta tudo. Contar assim para todo mundo? É, conta tudo. Você sempre escreveu também. Um livro, Lumba. Quando eu comecei, eu lembro que, para publicar, por exemplo, eu tive que conversar muito com meu pai. Porque ele assustou quando eu falei que eu ia publicar um livro. A gente estava numa época em que as pessoas perdiam o emprego por causa da AIDS. Tinha casas de crianças que tinham sido expulsas de escola por causa do HIV. Então, quando eu falei para ele que eu ia assinar um contrato com a Ática, ia publicar, ele ficou bastante ansioso. Ele falou, mas escuta, amanhã as portas podem se fechar se você for procurar emprego e quiser voltar a trabalhar. E eu lembro que o que eu falei para ele na época foi que a situação estava tão ruim que não adiantava também ficar reclamando só de braço cruzado. E aí ele topou. Eu publiquei o livro. O livro foi bem aceito. Começou a ser muito adotado em escolas. Que, para mim, foi uma coisa muito legal porque eu sempre quis que as escolas tratassem esse assunto de uma maneira diferente. E depois daquela viagem, acabou criando esse gancho para o professor poder falar de uma maneira mais saudável de um assunto que não é muito fácil. Logo depois que eu lancei o livro, eu dei muita palestra. Durante três anos eu viajei intensivamente. Acho que eu cobri quase que o Brasil inteiro, as regiões pelo menos. E o que me emociona muito é que, assim, muitas vezes é um professor que não foi treinado para isso. Não é fácil a gente falar de sexo com adolescente. Ele não teve treinamento para isso, mas ele se dispõe a trabalhar um livro que fala não só de sexo, mas de preconceito, de AIDS, de adolescência. E ele trabalha isso com os adolescentes e levanta uma série de questões e acaba ficando um trabalho muito legal. O livro está fazendo um grande sucesso na América Latina porque eles não têm uma história tão boa de AIDS quanto a nossa. Muitos países não têm remédio gratuito quanto o nosso. Tem muitos países que têm um preconceito ainda muito grande em relação à doença. Eu fui para o México em 2007 e 2008. Fiquei dois meses lá dando palestra em diversas escolas. E era interessante, mas ao mesmo tempo a visão do pessoal me assustava um pouco porque eles falavam, nossa, mas como se eu fosse um milagre de estar ali com 20 e tantos anos de AIDS dando uma palestra. Porque a visão deles ainda é muito ligada à morte. Dez anos é a primeira sentença de morte que eu ouço com prazo de validade. E é justamente a minha sentença. Quer que eu chame os seus pais na sala de espera? Dez anos. Para eu mexer de pera, para o meu cabelo cair e eu ficar pesando meio grama em balbão. Tchau mesmo. Um tema difícil para jovem, tratado de um jeito leve, autoastral. Eu acho que a chave do sucesso desse livro é esse. É você conseguir falar de AIDS mais com o verbo viver do que com o verbo morrer. Isso é um impacto. Eu tive esse impacto quando eu li. A Valéria teve esse impacto quando ela começou o tratamento dela. que os médicos nos Estados Unidos, muito mais do que aqui ainda, começaram a dizer isso para ela. Você tem que aprender a viver com o vírus. É possível fazer tudo o que você faz. Só que agora você tem alguém alojado aí dentro de você. O livro dela é solar. Eu costumo dizer isso. Lá vem o sol. Até eu pus essa frase na peça. porque é uma coisa que te empurra para a vida, para a frente. Vamos viajar, vamos fazer coisas. Vamos embora. A adaptação para teatro, eu acho que ela ficou muito bem feita. O Dib é um adaptador, assim, eu sempre falo, muito sensível. E acho que eu já começo, assim, arrepiando, né? Que a primeira cena é uma cena de preconceito e que remete até a umas páginas finais do meu livro. Mas não vou contar mais porque senão estraga. Eu resolvi, na hora de criar a dramaturgia, de dividir a Valéria, a personagem Valéria, em três personagens Valérias. Porque a impressão que eu fico e que eu fiquei logo que eu li é que não importa se é vírus de Ares ou o quê, qualquer notícia de impacto forte que você recebe na sua vida, você se esfacela primeiro para depois você juntar os seus pedacinhos e ir com força. Ela teve que se dividir em três, pelo menos três, na verdade, né? São vários pedacinhos que você vai catando pelo caminho para ficar essa pessoa linda e forte que ela é hoje, um exemplo de vida para todos nós, com 40 anos, morando fora, casada, feliz, escrever outros livros. É uma lição de vida, ambulante a Valéria, é linda. Eu sou uma pessoa comum, ou pelo menos é assim que eu gostaria de ser vista.